The Rock mal chegou na DC e já está fora dos planos da Warner, cara. Então, vamos lá. Henry Cavill está fora, Gal Gadot está fora, o Ben Affe, que ia voltar agora como Batman, também está fora, que na minha opinião é um dos melhores Batmans já colocado em cinemas pra gente, né? Porque é o primeiro Batman a mostrar cenas de luta realmente, cara. Porque é um traje que te dá permissão pra isso e colocaram muitas cenas empolgantes pro camarada mostrar o preparo que ele tem, velho. Graças ao nosso querido diretor Zack Snyder. O camarada manda super bem. E eu sou fã de carteirinha, sim. The Rock, ele entrou com garras total ali, cara. Seria um dos melhores filmes da vida dele ali, ele falou isso daí. Que ele entrou com unes e dentes ali pra interpretar o Adam Negro. Só que a diretoria ali da DC, né? O pessoal da Warner, parece que eles têm um incrível objetivo de colocar a DC lá pra baixo, cara. Afundar cada vez mais. Colocou toda a equipe que nós conhecemos ali. Porque eu não vejo hoje, cara, outra pessoa pra fazer, por exemplo, o Superman. Então, todas as pessoas que entram com o objetivo de colocar a DC lá pra cima, vem os diretores, ó, manda o cara despachar. Assim como aconteceu com o diretor Zack Snyder. E agora também com o The Rock, cara. Ele, quando entrou, já colocou como objetivo dele de colocar a DC lá pra cima. Primeiramente, o quê? Escutando os fãs, cara. O que vocês querem? Ah, nós queremos o Henrique Cavill de volta como Superman. Logo, ele pegou, telefonou pro Henrique Cavill ali e pediu um favorzinho, né? Uma participação de pós-crédito, cara. Sem delongas, o Henrique Cavill aceitou porque o papel da vida dele, né, cara? Ele sempre foi muito fã ali do Superman. Então, ele não recusou de maneira alguma. Foi lá, fez a sua participação e nós ali ficamos... Caramba, velho, que massa. O cara apareceu ali. Então, vamos ter uma continuação de Superman. O camarada manda super bem. E o quê que aconteceu? Foi expulso do papel, cara. Ele tinha abandonado até o The Witcher, né? Para se prontificar, ficar 100% ali integrado no papel de Superman, pra vocês terem uma ideia. E acabou perdendo o papel lá no The Witcher e acabou perdendo o papel também do Superman. E até então os planos da DC seriam o quê? Manter a equipe original ali de Esquadrão Suicida, né? Desse reboot e que eu gostei também pra caramba, tá? Eu não acho errado manter, não. Traduzindo pra vocês aqui, um dos maiores vilões aí pra a DC dar certo no cinema. Primeiro, são os fãs que não vai acompanhar a parada de perto. Pede, pede, pede nas redes sociais e não acompanha. E também a nossa diretoria da Warner, cara, que está com seus objetivos ali de colocar a DC cada vez mais pra baixo. É foda, cara. É triste pra caramba. Mas é isso. É só um vídeo de desabafo aqui pra vocês. Fui. Fui.